Aperta da bola que vai acarretar um ponto. 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 Também estiveram presentes no torneio de Portimão. Portanto, aproveitaram e ficaram para a Taça do Mundo. Aperta da bola que vai acarretar um ponto. 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 Quando se em 51º lugar... Neste momento... Está... Com as cores escolhidas para o fado, para os aparelhos, a própria maquiagem e o penteado. São com aspectos que as ginastas sempre preocupam e têm algum interesse em mostrar ao público que está a assistir à ginástica rítmica. Neste momento, é da Austrália. Em fita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto André há bocadinho falou de uma coisa que é muito importante na ginástica que é a apresentação da ginástica, o tirar partido do seu dinamismo Vamos ver novamente Isabela Vang, da Austrália Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto